Ter credência, fé, vitalidade, força e ordem. A lista de agilidade. Os personagens não é... Não precisa destes táctus. Dá agilidade para subir. Dá agilidade para subir. Dá agilidade para baixo. E aí? E agora eu vou pegar o Spider-Man, e eu vou pegar o Spider-Man, e agora eu vou pegar o Spider-Man. Eu há 20 de tempo leio para jogos de outras igrejas, por exemplo, vou ter que ficar imenso. Aquela parede colocada. Eu vou ter que ficar mais sem poder de tempo. Vou usar em vez de ser bobo para tentar... pegar mais perto do ponto onde lá estavam. Onde estão? Não demora muito. Os bons dias, provavelmente, tudo mais rápido. Não vai ter que sair. Para despedir o caminho. Estou com a despedir o número. E, provavelmente, a despedir o tamanho histórico. Pouso forte. Temos mais uns tempos sem... Temos uns tempos sem morgão da bola. Só a primeira. Vamos ter uma chance de avançar o jogo. É isto aqui. E, lá. Depois... Vamos, então, apontar para... A parte... A parte... A delas. Bem... A parte do que está lá hoje. Paramos... Por causa dessa parte. É uma parte... Pense. Mas... É uma parte que também é importante. Aqui. 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 Da forma que eu posso fazer, agora vou enfrentar aquilo que eu posso fazer. Quando não. Depois... Seguirem então o caminho para... É fácil. É melhor. Não posso eliminar mais... De baixo. Para... Porque vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?